O vídeo novo se iniciando, Toguro na área, como essa vida? Ninguém é perfeito? Eu não nasci perfeito, cara, sou estragado, mano, muitas vezes eu me olho no espelho e falo, mano, como eu sou feio, velho, em 2020 eu prometi pra mim mesmo, velho, que eu preciso tratar um pouquinho da minha feiura, velho, um dos primeiros pontos que eu quero tratar é minha oleosidade na pele, velho, se você reparar, eu tenho pele oleosa, eu tenho bochecha de bodoque velho aqui já, essas entradas, quero arrumar o dente esse ano, aumentar o queixo, a mandíbula, já viu, essa verruga aqui, mano, ó, de vez em quando ela cresce, depois sai, eu preciso dar um talento, mano, meu cabelo também eu vou precisar fazer, é, um implante, mano, já tô no esquema já na Turquia, eu sou um cara que não ligo muito pra cabelo, foda, não ligo pra caralho, se eu ia falar, mas eu vou fazer um experimento aqui, vamos ver como é que eu fico careca, né, será que eu corto? Nossa, dá mó dó cortar, né, velho, na zero, qual a chance? Ah, qual a chance de fritar na zero, cara? Será que eu corto? Ai, cara, esse cortar não tem mais volta, né? Ai, mano, caralho, o que será que eu faço? Mano, piorar não vai, olha isso como tá, velho, depois cresce tua perna mal, será que cresce? Qualquer coisa eu tô ferido, mano, o que será que eu faço? Ai, caralho, eu vou meter um foda isso aqui nessa merda também, deixa eu botar um plástico pra não tá aí, Caralho, ah, que se foda Olha como tá a raula no cabelo, né Olha isso aqui, a entrada, ó Mano, não cresce mais, né, pra ver como tá aqui, mano, uma falha Nossa, ai, pensou acabar a bateria? Eu tô me arrependendo, né Tô me arrependendo, né Caralho, 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 que que eu fiz isso na minha vida Essa máquina é boa pra caralho que eu comprei na linha, velho Mano, eu fico com cara de mal, esse é o B.O., velho Eu fico com cara de jiu-jiteiro, tá ligado? Cara de bandido mal, né, mano? O que vocês acham? Eu não fiquei esquisitão, não O que vocês acham? Isso aqui é cara de bandido mal, mano Mano, eu tô vendo que eu tô ficando careca pra caralho, inclusive Não vai crescer mais cabelo, não, mano O meu Estou dando a plataforma de quinta-feira, os caras acham que não é só de goró, não, mano Sair de frutá, velho, com a chance Cabelo novo O que vocês acharam? Esse é o meu futuro, mano Se eu não tratar esse ano, eu vou correr atrás de ficar mais bonito Não que eu seja feio Não que eu seja bonito também Mas vamos ver isso pra gente melhorar O que me incomoda um pouco é as manchas na pele A oleosidade também E tá me incomodando agora um pouquinho ficar careca, velho Mas ainda tenho cabelo Então vamos ver qual que é o rolê Parece que hoje é baile do leão, velho É isso, né, mano? Chamou e brotou Hoje eu vim estudar a plataforma sozinho Fiquei lá e meia no rolêzinho Será VIP, DJ Parceiro nosso aí Tocou hoje na casa Tocou eletrônico, funk Ele é open Agora eu tô aprendendo, mano Tem DJ que é open Como que é que ele falou? Open alguma coisa DJ que toca funk Toca eletrônica Troca reggae E eu tava focando só no DJ de funk, né Falei, mano Eu posso ser tudo também, né Então, partiu comer 2h50 da manhã E depois casa dormir Calizão, galera A laje sendo batida Camiozão Ok, top Vai ter churrasco hoje, hein Vamos subir lá Pra gravar a laje, ó Acabou de bater a laje aí, galera Bateu a laje aí, pai? Boa Que bagunça aí Vai ter churrasco? Vai ter churrasco? Vai ter churrasco lá, né, pai? Tem que ir lá Tem que ir lá Tem que ir lá Tá esperando aí Tá rolando lá embaixo, já Não dá pra subir lá, não, né? Não 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 tem que você querer esse melar, né? Não, melar não Acabei de procurar ele De ficar sorte aqui Acabou de bater a laje aí, ó A laje é um pesado Acho que vai rolar um churrasco aí Não quero não, pai Hoje não Fica a pouco, quer dizer Tem que acordar, pô Nossa, caralho Tá no churrasco já Aí é fácil, hein, pai Só no churrasco? Ué Tem que ir O cara merece 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 Como é que sobe Pra tirar uma foto Na laje lá, pai? Tá depois das duas Tá depois das duas? Dá pra empinar o pipa já? Dá, empinar a pipa já dá Aí já sim, hein, pai Ah, porra, velho Tô rápido de quebrada, né, mano? Os vizinhos ficam como? Ficam na vontade Ficam na vontade, olha lá, velho É isso, galera Bater uma laje aí Tá acostumado aí, velho Olha o tamanho O caminhão da laje Entrar no vizinho aqui E o vizinho aqui Eu vou ajudar a frentinha dele, né? Porque nós tá dando trabalho pro vizinho E bater a laje aí, ó Ouviu o robôzão passando o foguete Não é o foguete não, ó 150 50 Morreram já? Quanto tempo? Meia hora Meia hora? Todo dia? Todo dia E aí Fabrício, só de boa? Só de boa. A galera apoiou lá? Apoiou, estão gostando, né? Estão vendo a evolução e sempre vai ter o reto. Até para usar regato agora? É, agora está dando. Só que o Will lá não quer que eu vá de regato para a academia. Agora que dá para me mostrar alguma coisa, não pode mostrar nada. Esponja, tá. É. Os caras estão cuidando do site aí. Está vendendo muito o site? Saiu bastante, mano. Cadê os novos modelos? Atualiza para a galera aí, novidade. Novo modelo? Mandou já o relógio do ganhador? Mandei, mandei. Eu postei lá no Instagram, se liga aí, rapaziada. Mas eu não vi. Quebrada venceu. Cadê o do YouTube? Do YouTube ficou pico, hein, pai? Do bruxo também, bruxaria. Olha esse. Ah, ele é em alto relevo, será? Não. Esse eu acho que é 3D. Nossa. Cabelo do bruxo, bruxaria. Nossa, apresenta. Até tem uma seringa ali, velho. Apesar. Uma visão da pebrada. O churrasco está tendo, mas a linguiça ali, pai. Ela nem engorda, hein? Olha os melhores. Vai lá, comer a linguiça. Eu não. Você gosta de linguiça? Eu não. Não? Ela não gosta nem de McDonald's, nada disso, então. Então, eu vi. Eu só gosto de comer saudável, né? Deixa eu ver essa, pai. Pré-treino, pai? O que que é isso aí? Isso aqui é... Caralho, ele que deu uma liga, não, velho? O que que é isso, Bruno? Essa é a bucharia. Essa é a bucharia. A verdadeira é a bucharia. Caralho, o escão mesmo é só, olha. Mada do bucho. Aí, família, o moleque aqui, ó, trabalhava com ele na obra. Pra você ver, eu não trabalho mais, mas a consideração dele por mim, deles, né, por mim, fizeram churrasco e me convidaram pra participar. Muito obrigado, irmão. Ah, eu convidei você sim, pai. Então, me convidaram. É o que eu falei, convidaram. Você é louco. Salve aí, Deni. Encosta, pai. Ixi, mano, o que que é isso que você tá fazendo ali na churrasqueira, velho? O que que você tá fazendo, filho? O que que você tá fazendo, filho? Cheio de pedreiro aí, olhando aí, engenheiro, tem tudo, pai. Porque é... Olha lá. É todo mundo família aqui, pô. Tô vendo. Você tem o que a ver com isso. Olha, com respeito. Você tem a ver o que com isso. Opa, boa. Isso mesmo. É. Não é o hype? Ah, ah, ah. O hype é comer churrasco aí, né? Frango, frango. Frango, filho. Frango, mano. Ela tá no foco, é franguinho pra ela. Guaraná, zero. E quem que pagou isso aqui? Quem pagou, só? Não, isso aqui é todo mundo. Cada um dá dez reais aí. Já era. Olha, eu tô comendo de graça. Nas costas do engenheiro. Não, mas ela não precisa pagar, não. Os caras... Os caras pagam a parte dela. Olha lá, pô. Meteram uma contrafila, é... E a lajezinha? Esse é o segundo. Você viu lá? Você viu a laje lá? Quantos metros de lá? Dá pra subir já? É duas horas, pô. Já dá. O cara tá molhando. Pode ir lá. Você pode ir lá, eu vou subir. Sobe lá. Já pegou pipa? Não, eu vou pegar um pipão lá. Já vai lá e estreia lá. Ixi, tá assustada. E a churrasqueira, gostou da churrasqueira? Tá bom. Churrasqueira de quebrada lá. Essa churrasqueira vai ficar lá pra laje. Quando você fazer churrasco, já leva pro lado, leva pro outro. E o tempero, ficou bom? O que é, a gente quer perguntar, o que é isso? Vai com o pai, o que é que você... Nossa, mas não é uma delícia. Mas não deve ser saudável, não. Lógico que é, menino. O que é saudável? Tá com gosto de gordura? Vê se tem algum gordo aqui, trabalhando só eu. É um pouquinho. Falaram que você tá mais chefado que o dono do salão. Você viu? Não, eu vi. Eu vi, né? Eu vi que o mundo fica forte aí. Qual é, tio? Tá tirando? Saca, então. Saca o quê? E aí? Só no final dos 120 dias. Que é só... Eu não vi que ele saca. É, mano. Hoje não, hoje não. Hoje não, né? Hoje não. E aí, comendo churrasco de grau. Sexta-feira não trabalha não, minha filha. 12h40, sexta-feira. Fala, estudei pra quê? Fala, filho. Estudar da Mackenzie pós, filho. E o que que você tá fazendo aqui, sexta-feira? Vim comer de graça. Ué. Não, vim treinar com... Desconhecido. Ah, veterano que é desconhecido? É. Quem falou? Ele. Hum. Qual é o nome dele? Desconhecido. É ele. Falou que me arrebenta no treino de quadríceps. Boa. Deu vontade. Coitado. É isso, galera. Rolando um churrascão aí na quebrada. Isso, ele já tá tendo. Nice. A foto de capa aí. Vem perto aqui, comendo aqui. Olha aí, ó. Galera, a foto de capa minha é bem amador. Pegando a churrasqueira. Não, põe alguma coisa na boca aqui. E a foto de capa nossa. Aí, ó. Churrasco de quebrada. Tá acostumado a comer churrasco, uma churrascaria de 300 reais, né? Eu gosto da... Fogo de chão. E da vento aragama. Vamos ver como é que tá lá, Jilai, então. Então, a casa maroma 2.0 é essa, galera. Pum, saiu. Dá pra subir na escada aí, pai? Pode subir, ó. Quem tá lá em cima, lá, Jilai. Tá agulando ou pirando pipa? Respeita nós, né, pai? Rapaziada aí do... É o vidro, pai? É o vidro, pai? É o vidro. Nos caras aí. Só pisar? Pisa na madeira aí, Tom. Porra, Jilai. Olha a laje, mano. Você é louco, cara. Tá mole aí. Tá mole um pouco. Caralho, laje zona, hein? Olha o tamanho, pra você ter noção, Jilai. Pesada. Não é isso. Quanto foi a laje, pai? Depois aí a gente conversa. Vai dar problema isso aí, velho. Sempre dá problema. Só fala que a gente tá roubando você, pai. Os caras falou que tem lata fria, tem coisa. Lota fria, tem dinheiro, caixa 2. O Brasil não vai pra frente, cara. Bateu o nível da laje aqui não, né? Bateu. Tá mais baixo o bagunho, né? Qual? Dessa aqui pra cá? É. Não, pô. Vai dar um degrauzinho aqui, mas aqui tem o ralo aqui, ó. Olha só, tá queimando minha tatuva. Deixa eu descer. Mas é isso, galera, ó. Lajezinha nova. Dá pra empinar um pipa, ó, já. Daqui a pouco já tá tudo... Comendo aí também, isso é guloso, hein? Ah. Comeu churrasco. Comi um pedaginho, que não é. Vem cá, almoçar aqui, meu prango. Isso aí o quê? Prango e depois. E aí, o que você tá achando da casa do Manomba, ó? Bagunça, não? Não, é lá de novo. Não, fui lá. Mas você viu foto aqui, vídeo? Vídeo, bonito, ó. Queria tirar umas fotos lá aqui em cima. Você entrou lá hoje? Você falou que não entrar mais na casa do Manomba? Fui. Falar com o José, né? Mas entrou. É, vou ter que me detetizar. Detetizar? Hum. Por quê? O pessoal lá é muito porco, meu. Não tem consideração. É porque agora vai mudar. Não. Quem é porco é porco. Não tem essa. Porco é porco. O pessoal lá é porco. Não tem consideração. Porque ele não foi com o dinheiro deles. Então, foda. Você quebra. Não limpa. Gente, a pia tinha... Eu acho que tinha um rato na pia. Não é possível. O vesgo já fede por natureza. Beleza. O vesgo já é fedido. Mas tava tudo fedendo lá dentro. Eu não entendo como consegue. E qual a solução? Solução? Depois de velho, eu queria ensinar pra gente adulta o que a limpeza desiste. Vem de criação mesmo. Você tá parecendo a minha mãe com essa roupa de R$9,90 aí. Tá parecendo quem? Minha mãe. Minha mãe tinha as coisas de R$9,90. Eu, eu... Graças a Deus. Eu quero cada dia mais parecer sua mãe. Porque sua mãe é uma santa. Opa. Ela era. Ela era. Faz falta. Faz. Porque se ela estivesse aqui, era ela e eu correndo atrás de você com faca. Agora sou eu sozinha. Não, tem a Simone também. Às vezes ela corre comigo atrás de você. Ex mais chata, hein? Sou a única que te amo. Que quer seu bem. Única. Eu e a Simone. Mostra o dente pra galera ver. Não, de baixo. Não, de baixo. Mostrou de... Quero ver de baixo. De baixo. Ela mata, Félio. Chega perto. Mato mesmo. Mato por quem eu amo. Ah, você me ama? Amo. Como amigo. Agora vai ter que ser, né? Para, Thiago. Estão gravando a sua beleza. Também gosto de você. Te amo. Ah, que bom. Ah. Entendi. Para que eu vou chorar, sai. Não vai chorar. Para, Thiago. Ô, Simone, me ajuda. Vai que eu vou levar a sua prima pra fazer o bronze comigo. Bronze? É. Vamos. Por isso que ela veio aqui. Essa... É caminho, né? É, o bronze é aqui. Não, eu vim fazer duas coisas aqui. Treinar com o desconhecido. Conversar com a sua prima pra ele ir lá no bronze. E eu conseguir também um dia de princesa pra ela. Hum, tem isso. Uhum. É isso, galera. Tamo junto. Fideliza. Larvezinha pesada. Brota. été.